O assunto do nosso André Aza são os protestos do fim de semana, tem muito que ser analisado naquilo que aconteceu no domingo, né André Aza? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, bom dia pessoal, Sheila, Carla, os nossos ouvintes, uma boa semana a todos. Megali, eu passei desde o final da tarde de ontem, noite adentro, pensando e refletindo sobre essas manifestações de ontem, tentando não ser simplista e compreender as nuances do que há aí. Ninguém deveria estar protestando nas ruas nesse momento, isso é uma obviedade, serve tanto pra um lado, nós criticávamos quando eram somente os bolsonaristas, serve também para o outro lado, serve pra todo mundo, é perigoso, é irresponsabilidade, isso me parece uma obviedade porque há uma pandemia, mas há também o que se pode chamar de vírus bolsonarista, a forma como, e eu falo disso aqui todo dia praticamente, toda semana certamente, a forma como explorando o que eu chamo de janela de oportunidades escancarada pelo enfrentamento à Covid-19, Bolsonaro e o seu projeto de poder aceleram o que eu chamo de programa de radicalização, programa de aceleração do radicalismo, o PAC bolsonarista. Agora, por exemplo, a gente tem, e é um fato do final de semana, do final da semana passada, ganhou muito corpo ao longo do fim de semana, um governo que oficialmente e criminosamente, com previsão no Código Penal, sonega e descaracteriza números de doentes e mortos. Isso compõe a gramática golpista de que eu tanto falo aqui, e é sim uma prática fascistóide. E temos também, pra voltar às ruas, há semanas, centenas e centenas de pessoas bolsonaristas nas ruas se reunindo pra defender este governo, o governo que faz isso. São manifestações governistas, essencialmente antipolíticas, que contam com a presença do presidente da república e que, sem disfarçar, progressivamente disfarçando cada vez menos, perdem intervenção militar. Ontem estava escancarado, a manifestação bolsonarista foi muito pequena, estava escancarado em faixas. Intervenção cívico-militar com o Jair Bolsonaro no poder. Isso é muito grave e há crimes contidos nesse tipo de manifestação. Jair Bolsonaro, portanto, uma vez presente em manifestações, convida e chancela o tom dessas manifestações. E, naturalmente, porque atos têm consequências, o presidente da república, em manifestações, convida às ruas e chancela o tom também dos seus opositores. E aí está. Esse é o fato novo, é uma obviedade também. Não há monopólio das ruas, mas parece, de repente, um fato novo, dado o que temos visto ao longo do último ano, praticamente só bolsonaristas nas ruas. Agora nós temos outro grupo disposto a se colocar em risco e aos seus por motivo político. Ontem eu conversei, pessoal, essa é uma reflexão importante, com muita gente, gente querida, amigos que aderiram a essas manifestações, se colocando em risco e aos seus. E eu chamava os meus amigos de responsáveis por isso. Mas eu vou sintetizar aqui as respostas que eu colhi das pessoas que foram às manifestações, questionados por essa irresponsabilidade, por mim. Eu falando com amigos meus queridos, eu ouvi que eles têm pressa, pressa em reagir, que o bolsonarismo avança em seus propósitos golpistas. E esse é o mais importante, que um vírus, o coronavírus, não poderia servir de blindagem para que o outro, o vírus bolsonarista, prosperasse. E aí eu chego à ideia de ciclo, de alimentação de um ciclo pernicioso, de um ciclo perigoso, que tem como norte a mentalidade autoritária. Eu compreendo os ímpetos, mas eu preciso falar sobre isso. Um dos componentes dessas manifestações, de todos os lados, diga-se, é medo associado ao ressentimento. Há, como eu disse, um clima de revanchismo, tem um clima de forra, essa mentalidade autoritária é perigosa e é, portanto, difícil falar, qualquer que seja o lado, em manifestação pacífica. Seria simplificador olhar para o que aconteceu ontem e dizer, a manifestação foi pacífica. Nós estamos no auge de uma depressão política e a linguagem, que todos nós compartilhamos cada um a seu modo, é uma linguagem de guerra. Então, a manifestação foi pacífica? Ela foi pacífica a maior parte do tempo, sim. E pacífica foi a maioria de seus participantes. Aliás, é importante, porque é preciso acompanhar a evolução da manifestação, é importante ressaltar como, de uma semana para outra, do domingo passado para esse, ganhou o corpo a importantíssima bandeira antirracista. Foi a principal tônica da porção pacífica majoritária das manifestações de ontem, a bandeira antirracista. Pacífica, portanto, majoritariamente pacífica, como disse o Megali mais cedo, é preciso acompanhar a evolução. Mas uma manifestação que, na maior parte do tempo, esteve em defesa da atividade política, mas que não foi só pacífica. Porque há nuances e há muita raiva represada ao componente do ódio inegável de todos os lados. Me parece, nessa altura, inevitável, pessoal, que a coisa descambe sempre, me parece incontornável, para algum grau de briga de rua, para algum grau de violência. As pessoas que aceitam, que querem, que vão para a rua em meio a uma pandemia, não estão de brincadeira. Há também, pessoas, portanto, no limite, há também as condições perfeitas para que oportunistas apareçam e se infiltrem. Eu não estou dizendo que aqueles que se envolveram em confusão ontem eram oportunistas, mas houve a confusão, a confusão está aí e é preciso tomar muito cuidado, como eu tenho dito sempre aqui, porque uma vez havendo confusão, se ativa o discurso da ordem, que é o gatilho, muitas vezes esperado por quem, cultivando um discurso golpista, não tem ainda mecanismos para avançar no golpe, mas que pode encontrar nas ruas, na desobediência civil, em conflito, as condições para avançar esse propósito de ruptura. Muito importante também, para concluir, o papel da polícia. É preciso acompanhar o papel da polícia. Tem que provar que tem comando. Há muitas desconfianças. Eu falo sempre sobre isso aqui. Tem que mostrar que tem comando. Tem que mostrar que, apesar de haver e há setores policiais infiltrados pelo bolsonarismo, que a polícia não tem lado e, portanto, que todos nós, exercendo o papel jornalístico da vigilância, acompanhamos a evolução desse movimento. Porque antifascista, olhando para fora, e o exemplo de fora influencia aqui, antifascista que derruba a estátua de Churchill, não tem compromisso com a história e com os valores da democracia. André Aza, mais uma provocação aqui. Quando você diz que as manifestações podem ser o combustível que Bolsonaro deseja para exercer de maneira mais firme, ainda mais, o seu autoritarismo, a gente não está tornando proibitiva a manifestação antigoverno? Quer dizer, não está tornando a rua uma exclusividade do grupo de Bolsonaro? Esse é o principal ponto, Megali, da reflexão. Em certo sentido, sim. Considerando o fato, para mim, proibitivo, fundamental, de que ninguém deveria estar na rua em função da pandemia, uma vez que me parece inevitável que isso aconteça, todo mundo vai às ruas, por um lado, sem dúvida nenhuma, pensar que aqueles que se manifestam contra o presidente estariam dando combustível a um projeto de ruptura, seria fechar a rua exclusivamente para um projeto de poder, para o projeto de poder bolsonarista. Por outro lado, eu estou tratando aqui de uma manifestação que tem um caráter, por enquanto, muito difuso, com bandeiras legítimas, mas muito difuso, que poderia se proteger desse risco de instrumentalização para um projeto autoritário, se ancorando, por exemplo, numa bandeira institucional, portanto, que tenha links, ligações, liames com os instrumentos da República, por exemplo, a bandeira do impeachment, que eu ainda não vi muito claramente presente nessas manifestações. Não estou defendendo aqui a bandeira do impeachment, estou fazendo uma análise. para que essas manifestações ganhem bases republicanas e atraiam as pessoas, a sociedade de modo geral, é preciso uma comunicação institucional que ainda não está muito clara para mim. A melhor maneira de se proteger é com bandeiras institucionais, por exemplo, a bandeira pró-impeachment. Eu acho que essa bandeira protegeria o movimento, sempre há uma brecha ou outra, mas protegeria o movimento contra a instrumentalização golpista. É isso, Andresa, boa semana, um abraço e até amanhã. Beijo, pessoal.